O meu valor é esse. O meu muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero, inicialmente, justificar a ausência do nosso prefeito, o Assembleias Fábio Júnior, que, que é disposto de compromissos anteriormente assumidos, não pôde se fazer presente nessa solenidade de lançamento do Guia de Caixa 2011. O problema para vocês é que, como político, você é bem rápido. Eu quero, inicialmente, fazer um agradecimento aos Mários Correios do Brasil pelo ser lançado hoje aqui em comemorativo a esse evento. Muito obrigado de coração, Osmar. Esse ato vem a dignificar o lançamento desse Guia e, tendo certeza absoluta, como você mesmo disse, no seu uso da palavra, que, caso ficaram um pouco mais conhecidos, sem dúvida nenhuma, com o lançamento desse selo. Então, o nosso carinho, o nosso muito obrigado aos Correios do Brasil, hoje representados por nossa pessoa. Aos nossos ilustres homenageados, eu gostaria de me dirigir a alguns deles, se me permite, é claro. Para mim, não me estender, não me dirigir a dois ou três. Primeiramente, o grande amigo, o grande companheiro, Luiz Nogueira Careta, tenente coronel, com o qual eu tive a honra de, há um longo tempo já, nós temos trabalhado juntos na gestão do prefeito falecido do Rio Anábia Ganarim, no qual você colocou o castro no mapa, novamente, na versão brasileira. Prazer, aqui, a Esquadreira da Fumaça, enfim, foi aquela festa aqui, tudo graças a você, o seu conhecimento, a sua competência. A equipe também, claro, sem dúvida, não é, Luiz? Nada mais justo que você fosse homenageado hoje, também, aqui, por essa emissão, que é 2011. O meu querido, vou chamar de Padre Juarez, né? Esse dia até encontrei o Padre Juarez, em frente à Rádio Antenação, e disse, Padre, eu não consigo, o senhor vai ser sempre o meu Eterno, o mestre, o meu professor, me permite que eu continue chamando assim, e ele, nessa bondade, nessa beleza interior, que ele tem, disse, não, Álvaro, não há problema nenhum, pode continuar. Então, nada mais justo, professor Juarez, nosso eterno, nessa, essa homenagem ao senhor também. E o nosso Alfredo de Jesus Pinheiro, que muitas poucas pessoas, no caso, conhecem ele por esse nome, com o qual eu tive a honra e o orgulho de ter sido operador de som, na Rádio Cássia, começando no programa Mais Um. Tenha certeza, Cajun, se hoje eu sou um dos empresários aqui, no ramo de rádio de fusão, você tem uma grande parcela de colaboração nisso. Foi quando eu aprendi a armar o rádio, a fazer rádio, e a minha atividade principal até hoje. Hoje eu estou político, temos mais dois anos, né, Renata, Marcio, não sabemos quem vai acontecer pela frente, mas então eu estou político. Mas de fato, na verdade, eu sou um radialista, um rádio de fusão. E o Cajun, com todo o meu carinho, um abraço para você, Cajun, tenha certeza, vou repetir, você tem uma grande parcela, não digo de culpa, não, não tem culpa, não, porque ser radialista é uma cachaça, como todo mundo diz, na verdade. E você colaborou muito, que eu assumisse esse, digamos, esse ramo, me dedicasse a esse tipo de empresariado. E por último, Guedes, eu quero parabenizar você, toda a sua grande equipe que você tem, com dificuldades que eu acompanhei, inclusive, eu acho que o pessoal não sabe aí, tem a foto do indivíduo aí, nesse, no Guia 2011, que foi um sacrifício para conseguir a ETS. Foi um sacrifício, uma hora o cara dizia que mandava, não mandava, dava uma desculpa, mas no Guia não mandava, o sujeito que fez um curso de piloto privado, há dois, três anos atrás, no Clube de Ponta Graça, que depois, com o sacrifício, o Guedes conseguiu a foto dele. E por um dia que parece, esse indivíduo era eu, na verdade. Então, me desculpe, Guedes, eu não sei se não atrasou o lançamento, eu tenho esse detalhe dessa foto. Mas eu quero, mesmo de coração, em nome do nosso prefeito, com o senhor, parabenizar você, toda a sua grande equipe, pelo brilhante trabalho, porque eu acompanhei, a gente se conhece nos anos 70, eu sei a dificuldade que foi, de fato, não tem um centavo sequer, de dinheiro público, nessa emissão, tudo conseguido, com o trabalho do Guedes, sua equipe, atrás do patrocínio, correndo aqui, brigando ali, conseguindo, às vezes, até algumas inimizades, né, Guedes? Sempre, fazer o quê? Mas sempre, pelo amor que o Guedes tem, para essa terra, para essa nossa querida Castro. O amor que o Guedes tem por Castro, chega a ser até emocionante, Guedes. Chego a dizer para você, que eu tenho inveja disso, eu também tenho, mas igual ao seu, é difícil, é difícil, de qualquer presente, de qualquer castrense, você é um castrense, por adoção, de coração, e tenha certeza, que Castro se orgulha muito disso, Guedes. Então, parabéns pelo seu trabalho, é de coração mesmo, que você pediu que lhe transmitisse essa homenagem, na verdade, você vai dar as nossas palavras, você não precisa se homenagear, Guedes. E parabenizar mais uma vez a sua equipe, pelo presente trabalho que foi. Então, é isso, obrigado pela presença de todos, eu me sinto lisonjeado, de estar hoje representando o prefeito Moacir aqui hoje, é um ato, uma homenagem tão bonita que está sendo feita, e também por um prestígio dos castrenses, dos colegas de imprensa, enfim, que hoje estão aqui presentes. Muito obrigado pela presença de todos, que Deus nos acompanhe no caminho de volta. É isso aí. Obrigado.